Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aí no canal. Como todos sabem, eu costumo a mudar de som direto, né? E hoje não vai ser diferente aí. Vamos mudar mais uma vez aí o som do Logan. E ainda na verdade eu não sei o que eu vou fazer realmente, né? Só sei que eu vou colocar mais dois alto-falantes, né? Antes eu tinha o projeto de um alto-falante ali. E vou fazer uns esqueminhas ali top pra vocês verem como é que vai ficar. Demorou? É, aproveitando que agora daí também, agora eu tenho a loja, né? Eu trabalho só com isso então. A parte de som e aplicação de Zufilme ali. Aí eu vou tá mudando tudo o som do Logan ali. E mostrando pra vocês ali passo a passo. Demorou? Vem com nós que só tá começando o projetinho. Bora! Olha só, rapaziada. Vou mostrar pra vocês ali agora o Logan como que tá. Sem som. Então, tirei todo o projeto dele. Olha aí. Pensa só na bagunça. Meu Deus, que coisa mais feia, doido. Mas calma, calma que vamos deixar de novo aí um projetinho top. A princípio, aquela parte que tinha aqui do som anterior que é o painel infinito. Vou refazê-lo de novo e vai continuar. As laterais também, tudo ali. Mas vamos lá. Vamos começar o projetinho e... Bora! Que esse vai ficar top, hein? Aí tá a Logueira. E aqui a... A loja 292 Sodicar. Você é louco. Mais que um sonho, uma conquista, hein? Bora trampar. Olha só, rapaziada. O par da caixa ali. Vou ver as medidas aqui do lado pra tampar esses buracos. Fazer uma moldura. Aqui a parte do painel infinito. Vai continuar ali. Olha só. Vou mudar o procedimento aí, os trabalhos aí. E vamos ver como é que vai ficando aí. A princípio vai ficar top demais. Você é louco. Olha só. Como é que tá ficando. Na verdade, galera, não tem como eu filmar ali, tipo, fazendo, cortando. Porque, meu, tá foda. Tipo, eu não tenho muito tempo. Como eu abri a loja agora. Eu tenho outros trampos pra fazer, entendeu? Aí, pra mim fazer do carro aqui. É só uns tempinhos que eu tenho aqui. E tenho que apurar ainda, né? Pra poder atender os outros clientes. Mas olha só como é que tá ficando. Depois de prontinho, meu senhor, vai ficar muito top. Ó. Não vai aparecer nada. Ficou justinho, né? Olha só, galera. Aqui tá os alto-falantes que eu vou pôr. É o Blade. 1K6. 2. Na verdade, eu ia pôr 3. Mas daí eu vou pôr 2. Mais pra frente ainda eu vou... Eu vou mudar o... O Blade aqui. Vou pôr mais forte também. Mas o mesmo Blade, né? Só que... Ele mais forte. Esse aqui é de 800 RMS, cada um. Eu vou pôr esse por enquanto. Até aqui, ó. Já... Tipo, tem um ali, né? Eu ia pôr 3. Mas daí eu vou pôr só 2 só. Pelo fato também do peso de deixar no carro, hein? Olha só a lateralzinha aqui. Como que tá ficando, hein? Olha só. Outra lateral. Aqui é a parte da... Do palco, né? Tem que refazer aqui a frente ainda. Ali atrás eu nem coloquei carpê. Na verdade, pra... Porque a caixa vai tampar ali. Então aí nem compensa também pegar e... Ficar gastando de Vard. Aí resolvi só colocar ali um pedacinho. Na verdade, tinha um pedaço sobrando ali. Aí acabei aproveitando e... Deixando assim. A caixa vai tampar. Já vai dar boa, já. E é isso aí. A caixa tá ali, ó. Também. Efeito da frente ali. Vai ficar top, hein? Agora com a caixa no lugar ali, ó. Olha só a cara que deu, já. Essas luzinhas aqui que tá pra fora aqui. Essa que é lá. Eu vou trocar. Vou pôr luzinha nova. Onde que ele vai alumiar aqui. Vai ficar azulzinho, hein? Ficar bem top. Mas olha só. Como é que já tá ficando, hein? Depois tem o cornetário ainda. Vou fazer aqui na parte de cima. Olha aí, ó. Vamos dar continuidade aqui, né? Que mesmo senhor, tem trampo ainda. Por enquanto eu vou fazer a parte aqui do som do carro. Eu vou fazer só a estética aqui por enquanto. E no próximo vídeo eu faço já a parte do painel pro módulo ali. E ele estaladinho já tocando. Aqui é a parte, ó, do painel ali. O painel é infinito. Na verdade eu tô usando o mesmo que eu tinha antes. Só tô dando uma arrumada nele. Essa parte do LED aqui eu vou fazer ele mais topzinho, mais justinho aqui. Vai ficar top. Olha só. Dando uma limpada nele. Então, rapaziada, é o seguinte, eu vou fazendo aqui conforme dá o tempo, sabe? É que eu tenho também os meus trampos aqui na loja. Até chegou um carro pra mim pôr película aqui. Vou mostrar pra vocês. E outra coisa também, chegou os outros alto-falantes que eu vou pôr. Na verdade, eu ia pôr aqueles blade de 1K6, né? Agora chegou os outros aqui. Agora vamos fazer os cornetários aí. O desenho já tá tomando formas aqui. E é isso aí. Vai ter duas cornetas, dois tweeter, dois estrobos e um marcador de bateria aqui também. No meio aqui, ó. Vai ficar bem top mesmo. Tô vendo aqui as medidas do desenho ali pra fazer. Olha só. Olha só, rapaziada. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Tirei o banco. Agora me diz uma coisa. Onde que eu vou instalar o módulo da corneta? Ali eu instalei o módulo ali, só pra dar uma olhada ali, mas... Onde que eu vou instalar o restante das coisas? Processador. Meu senhor do céu. Ali a caixa ali atrás, ó. Ela já tá pegando ali no finalzinho. O que acontece? A parte da suspensão também tá tudo aqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas vamos lá, vamos... Vamos desmontar aqui e ver um espaço pra colocar todos os equipamentos, né? Meu senhor do céu. Agora eu tirei aqui essa parte. Olha só, meu senhor. Tinha essa base aqui, ó. Essa base aqui no meio. Eu tirei ela fora. Agora eu não sei porque eu tenho que colocar uma bateria ali. Eu pensei em colocar aqui, ó. Mais uma bateria. Tem um calcinho aqui. Eu vou parafusar ele pra deixar ela mais pra cima. Ela vai ficar firme ali. E aqui, esse aqui eu vou tentar colocar aqui em cima de novo. Sei lá. Deixar ele fixado aqui de novo. E os módulos, eu vou postar aqui na parte de trás por dentro. E eu não sei bem o que eu vou fazer ainda. Vamos achando umas ideias aí. Eu vou mostrando pra vocês aí. Demorou? Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Meu senhor, cara. Tá foda pra arrumar um lugarzinho ali, hein? Tem muito pouco espaço. Tô fazendo o possível ali pra poder... Pra poder caber ali o som ali. A parte de trás, né? Dos módulos. Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora como é que tá ficando. Na verdade, vai ficar assim, né? Porque não tem o que fazer mais. Só se eu tirasse a suspensão e fizesse um painel pro módulo ali certinho. Mas olha só. Olha só, rapaziada. Lá ficou a bateria, os terminalzinhos, o módulo HD 3000, o processador e o módulo pra corneta. Não tem mais o que fazer. Pensei em fazer um painel, mas a suspensão aqui atrapalha, não tem como. A princípio vai ficar assim por enquanto, até eu arrumar um outro jeito aí. Mas já tá tudo instalado aqui essa parte. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí o som completo, né? Vou religar aqui as cornetas atrás ali. E já era. Meu senhor, olha o tanto de fiaceiro aí. Você é louco. E é isso aí, rapaziada. Voltando aqui. Projetinho finalizado aí, graças a Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês aí. Eu vou fazer uns videozinhos aí, uns takezinhos pra vocês verem aí como é que ficou. E bora que ficou top, hein? Eu, pelo menos, eu gostei. Quero a opinião de vocês aí. Quem gostou, comente. Comente aí, curte, compartilhe. E principalmente, não esqueça de se inscrever no canal aí, demorou? Aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o projeto. Ó, pensa no pitbull aqui, ó. Esse aqui é brabo. Fala, Pedrinho. Isso aí não morde nem... Não arranca pedaço nem nada. Aí, ó. A logueira. A loja aí. Vou mostrar pra vocês ali como é que ficou o projeto. Antes disso ali, eu quero mostrar pra vocês que eu coloquei o botãozinho também na suspensão a ar. Antes era só no controle. Eu fiz o botãozinho com o botão de vidro. Ó. Coloquei aqui no meio. Ele ergue e baixa, ó. Controlezinho. E aqui também, a parte do rádio aqui, ó. Modifiquei, coloquei uma... Um carpezinho ali. Igual a do som lá atrás. Olha só. Ficou top, hein? O rádio aí foi colocado também no porta-luva, né? Como tava antes. E a telinha aqui, onde que tem a câmera de ré uso, ela vai pro som interno aqui. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês ali como é que ficou. Volantinho também. Aqui eu ganhei uma manoplinha nova. Primeiro aniversário da mulher. Você é louco. E é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou o som aqui atrás. Olha só, galera. O resultado do som aí. Foi colocado os cornetários aqui atrás. Bem na parte de cima ali, né? Bateria como sempre. Baixa. Isso que eu coloquei mais uma bateria atrás do banco lá. Eu não vou mostrar pra vocês lá, porque tem que tirar o banco pra mostrar onde que foi colocado todas as coisas ali. Mas no vídeo ali eu mostrei certinho onde foi colocado e dei uma organizada. Olha só, pessoal. Aqui a parte do cornetário. Olha só. E aqui a parte do som, ó. Lateral, tudo. A caixa. Ficou aquele mesmo painel infinito. Coloquei ele de novo. Refiz ele. E olha aí como é que ficou. Vocês querem ver o som tocando, né? O som tocando. Então vamos colocar o som aí pra nós escutar aí e ver o resultado aí que deu. 2-9-2 Sound Cars. A sua loja de som automotivo. Em Garova, Santa Catarina. Olha só, galera. A qualidade do negócio. Só enquanto aqui, ó. Vamos fazer o projeto aí com nós aí. Tchau. 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 I'll be here, I'll be here That's the way you understand All I want All I want All I want Cause I don't even know my eyes All I want 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 All I want